O tão sonhado asfalto do grande Nova Lima ficou pela metade e não chegou em várias ruas da parte de baixo do bairro. A dona Maria Fátima está há 29 anos esperando ele chegar em frente à sua casa. Sou moradora já aqui há 29 anos e para você ver, acho que vindo para cá vocês viram a outra parte do bairro, está linda, né? É o nosso sonho aqui também, mas esse sonho parece que está difícil de chegar aqui. A gestora passou, a administradora passou a nova etapa aqui do bairro, ficamos contentes, tem até aqui no meu celular que tudo ia receber asfalto e até agora nada, parou, não vai nem para frente nem para trás. O sonho vem se tornando pesadelo dia após dia para a população que vem sofrendo com diversos transtornos por consequência das ruas em péssimas condições. Muito transtorno, muito transtorno. Para você ver essa casa aqui do lado, é o maior transtorno, as pessoas chegam à noite, noite de chuva, tem que o dono estar pegando carriola com pedra, com terra. Durante a semana tem que pagar ali para o depósito, para o pessoal empurrar a terra aí com o trator. Aqui quando chove, essa esquina aqui é uma pedra gigante, as pessoas aqui que se locomovem por aqui tem que pegar carriola, tem que tirar aquelas pedras para o carro não desviar e bater no teu muro. É um transtorno total. A Luzinete está há 18 anos no Nova Lima, sofrendo com os buracos e o lixo, entre outros problemas e espera por uma solução. Eu moro aqui há 18 anos, como você vê não tem asfalto. Isso aqui quando chove, minha vizinha mesmo sabe, a gente levanta de madrugada para pegar carriola de terra para jogar aqui. Isso aqui é uma vergonha, é uma vergonha isso aqui, porque quando chove eu não saio de casa. Minha filha já teve prantão, porque ela é médica, então ela não conseguia sair daqui de casa, teve que chamar Uber, porque é uma vergonha isso aqui. Isso aqui não muda, há anos, eu tenho 18 anos que eu moro aqui. E cadê o asfalto? Isso é uma vergonha para a gente. O Fábio cresceu na região e espera há 35 anos a solução do impasse para o asfalto passar em frente da sua residência. Bastante indignado com o fato, falou conosco. É uma situação bem difícil, bem desagradável quando chove aqui, as ruas abrem essas valetas. Agora ela deu uma melhorada, não sei se o trator da prefeitura passou aqui, mas fica bem difícil para a gente transitar. A vizinha aqui do lado, como ela já relatou também, ela sempre tem que fazer o cascalhamento aqui, e está pagando aqui para o pessoal, no caso aqui da parte do depósito, para fazer a cobertura aqui, senão ela não consegue entrar com os carros. E eu sempre fico me perguntando, o que gira em torno do bairro Nova Lima, que é um bairro muito esquecido, ele só é lembrado nas épocas das eleições. É um bairro que tem 19 mil habitantes, 19 a 20 mil habitantes, e quando chega a época das eleições, os políticos vêm aqui, batem na porta, fazem aquele monte de promessas de 4 em 4 anos, e o nosso asfalto nunca sai. As ruas do bairro Nova Lima, já próximo ao Jardim Anache e Vida Nova, estão assim, tomadas por lixo e com muita dificuldade para transitar por elas. Para passar por aqui é só de caminhonete, porque a situação aqui está complicada, hein? Sim, realmente está bem complicada mesmo, mais desse tempo de chuva agora, somente caminhonete, carro pequeno aqui, você arranca para-choque, arranca tudo aqui. Somente caminhonete para andar aqui. Vocês estão pedindo uma providência com urgência, então? Sim, sim, com urgência, porque esse asfalto já foi pago, né? Nós estamos cobrando o que está nos nossos direitos, eles estão cobrando rede de esgoto, cadê o asfalto? Diante da situação, a situação que está a rua aqui, não tem cabimento de andar na situação dessa não. Paga imposto caro e cadê o asfalto? Que o dinheiro foi para onde?